Estava na porta de um armazém, estava descarregando um caminhão lá, e um amigo lá chegou para mim e falou, o Xará, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo não é serviço para você, não. Você vem trabalhar com o meu sócio, então eu te vendo o ponto. Falei, sócio do quê? Eu falei, não tem onde cair morto. Aí eu chamei esse meu amigo catalão, né? Falei, vamos topar e topamos. Foi assim que começou a nossa firma. Caríssimo primo, eu tenho ótimas novidades. Abri um armazém para vender especiarias, cereais e principalmente cebolas. E já conquistei vários fregueses. Eu coloquei na porta uma placa com o nome da nossa família. Ficou muito bonito. Armazém La Pastina. Te piace? Manda notícia. Augure e sente. A La Pastina foi fundada em 1947 na rua Santa Rosa, no tradicional bairro do Brás. Aquele bairro, ele era um bairro composto de italianos. Italianos da Baixa Itália, mais da origem de Pulinhano Amare. Então, que tinha lá muitos pulinhaneses e muitos bareses. Eram a parte da Itália. Uma Itália que Francisco La Pastina, pai de Vicente, deixou em busca do sonho de fazer a América. Meu avô veio aqui para o Brasil. E não sei depois de quanto tempo, o meu pai veio à procura dele. Minha avó, paterna, nunca quis vir para o Brasil, porque ela tinha medo de atravessar o oceano. Aquele tempo eram 30 dias de maria. Então, ela tinha muito medo, nunca quis vir para o Brasil. Mama, sono io. Acabei de chegar ao Brasil. A viagem foi demorada, mas quando se vai atrás de um sonho, tudo vale a pena. O país é tudo que eu pensava. I suoi colori, seu cero, seu povo. Le ragazze sono bellissime. Parece que alegria é esta noire. Eu sei que as coisas não vão ser facili, mas que trabalha comigo mesmo. Mando notizia em breve. Tchau, Francisco. Ele foi trabalhar na Light, como motorneiro. Então, ele se aposentou como motorneiro da Light. E minha mãe era uma dona de casa e procurava fazer algo mais para poder complementar as despesas de casa. Foi difícil, era fácil, não viu, filho? Quando começaram, num lugar não muito grande, não muita coisa, mas os anos foram passando e foi mudando tudo. O Vicente sempre trabalhando, até tarde, trabalhando muito. Nós fomos trabalhando no dia a dia, no cotidiano. Trabalhava com muita cebola, porque o que sabíamos fazer era isso. Depois nós fomos ampliando um pouquinho devagar, nós começamos a trazer coco do norte. Mas, logo assim, no começo dos anos 50, meu pai começou a ser procurado por representantes comerciais de estrangeiros da Europa para começar a trabalhar com outras mercadorias. Eu estava trazendo o mesmo saco de batata da Holanda. A primeira importação que a empresa começou a fazer, e teve um personagem nessa história que ficou muito famosa, que é a tal da espongóspora subterrânea. Nunca mais eu esqueci esse nome na minha vida. Espongóspora subterrânea. Que é uma bactéria, um fungo, que vem na batata junto com a terra, etc e tal. E o Ministério da Agricultura acabou condenando a batata. Ela foi jogada na Alemoa, onde eles jogavam todos os nitritos, das tocas, né? Jogavam lá e minha batata foi para lá. O mais importante dessa história da espongóspora subterrânea, não é importante quantos tombos você leva, mas é quantas vezes você se levanta. A nossa zona era muito sujeita a enchentes. Eu sofri seis enchentes lá. Seis. Eu fiquei rico seis vezes e fiquei pobre seis vezes. E começaram tudo de novo. Para as pessoas verem que em toda a história tem os percalços, tem as dificuldades, e que se realmente não tiver compromisso, não tiver... souber superar os tombos que a gente leva, fica difícil você ir adiante. Trabalhar em família é uma coisa muito boa. Eu acabei me aproximando mais do meu pai, da minha família, do meu avô, entendendo mais algumas coisas que eu não entendia, por estar convivendo todo dia, estar vendo a realidade deles. Foi muito legal. O trabalho realmente é insuperável. A produtividade e onde você consegue chegar é muito mais longe do que uma empresa puramente profissional. Na alma ali, muito maior, tem uma vontade muito maior. E no nosso caso, a gente teve realmente a sorte de ter um pai como a gente teve. Eu nunca me excedi em nada, em bebida, em comida, sempre foi um cara muito moderado. Só no trabalho. É, no trabalho, eu não fui muito moderado. Nós queres. Minha neta, ela está acompanhando o meu espaço. Está pior do que o avô. Está pior do que o avô. É uma empresa familiar, é inegável isso, não dá para dizer que não é. E eu acho que a gente traz em volta dessa mesa o aconchego da empresa familiar, da família, sabe? Como uma boa família italiana, não podia faltar, né? Porque tem essa tradição da refeição ser uma coisa importante, né? Uma coisa bem das nossas origens, né? O alimento, o vinho, e envolve muita cultura. A gente aproveita muito esse momento mesmo, como se fosse uma coisa especial. Uma coisa especial. Eu venho aqui de vez em quando, almoço com o meu avô, com o meu pai aqui, mas essa mesa ainda para mim aqui é um começo, acho. Está indo no futuro. Mas o que eu gosto muito dessa mesa aqui é que quando eu era muito pequeno, eu vim aqui de sábado ver meu avô, e ele estava aqui, sempre aqui em cima, mexendo em comida, fazer a comida, e eu comia com ele. É um elo de união entre a família e entre os demais membros da empresa, né? Porque não almoçamos só a família, almoçam também os colaboradores. Isso aqui é um ganha-ganha fantástico. Ganhamos em tempo, ganhamos em qualidade, e principalmente a gente poder ter o prazer de trabalhar com alimentos e vinhos e poder ter um momento a cada dia para poder conviver com isso. Na vida das pessoas, uma das coisas que mais faltam é esse momento de poder sentar e ter uma refeição, né? Sem ser atropelado pela vida e pelo dia. Eu posso querer mais na vida. Eu posso querer mais nada, sabendo que todo dia nós estamos almoçando a família reunida. Com a abertura das importações em 1990, a Lapastina começa a comercializar cada vez mais alimentos e bebidas estrangeiros. Então, nesse momento, a gente agarrou isso com todas as nossas forças para poder trazer todas essas novidades que durante anos ficaram à margem do nosso mercado. O Brasil ficou completamente isolado disso tudo. Então, em 1990, nós começamos a desenvolver todos esses produtos e dentro disso a gente já idealizou uma marca própria, alguns produtos, para a gente começar com uma pequena coisa. A gente começou só com um pêssego em Calda da Grécia, que naquela época era um produto único, maravilhoso, e a gente quis colocar a nossa marca para começar essa história. Hoje, a Lapastina comercializa mais de 300 itens de renomadas marcas de alimentos, mais de 1.500 rótulos de bebidas, especialmente na categoria vinhos e espumantes. Tem sua marca própria com mais de 100 itens exclusivos. Foi quando deu a louca no meu filho, eu falei, o pai, nós temos que arrumar um terreno aí de 10, 15 mil metros, o que for. Eu vou procurar, filho. O novo centro de distribuição com 15 mil metros quadrados, 8.800 cobertos, é a materialização de todo esse crescimento. Meu pai, quando ele começou, não tinha nada, absolutamente nada, nem capital. Para ele chegar nesse CD, ele precisou de muito esforço, a família precisou de muito esforço para chegar nisso, de muita persistência. Agora que o CD ficou pronto, né, todo dia, ou quase todo dia, ele passa lá no CD e vai ver a mercadoria sendo descarregada. Parece uma criança que ganhou um brinquedo novo, sabe? Aquilo não é só fruto do meu trabalho, né? Aquilo é fruto do meu filho também, trabalho do meu filho do Celso. Ele tem um grande mérito naquilo. Eu fiz o alicerce. Ele levantou o prédio. A empresa começou por um sonho, o sonho dele, né? Depois se tornou o sonho do meu pai, da minha tia também. E eu acompanhei toda a história, toda a luta, de muito trabalho, muita dedicação. E esse sonho depois se tornou meu sonho também, né? E eu espero poder contribuir para que ele continue se realizando. 82 anos de vida, eu tenho 73 de trabalho, 60 de La Pastina. Se tivesse que começar tudo de novo, começaria com o mesmo prazer e faria tudo o que eu fiz de quando comecei até hoje. Não mudaria nada. Esta é a história da família La Pastina. O sabor de um sonho que se tornou realidade. E que todos nós queremos dividir com vocês. Amigos, colaboradores, clientes e fornecedores. Sem vocês, a nossa mesa nunca estará completa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.